Eu sou Iva Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é a situação de vocês em oito cartas. Vamos ver a sua vida em oito cartas? A situação de você e da pessoa amada. Oito cartas, tá bom pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado, muita gente deixando os comentários, muita gente ativando o sininho. E eu sou muito grato por vocês participarem, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também da nossa promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Fazemos também seu mapa numerológico, pessoal. Muita gente não sabe a importância de você fazer o mapa e alinhar você ao seu destino. Saber qual é a sua origem, qual é a sua missão de vida e fazer com que você canalize as energias certas para que você consiga o seu sucesso, tá bom? Temos também uma promoção aonde eu falo três palavras durante o vídeo. A primeira pessoa que juntar as três palavras e me mandar no WhatsApp vai ganhar cinco respostas. Todo dia tem ganhadores, tá? E muita gente participando. Sem mais delongas, vamos para a nossa tiragem de hoje. A situação de vocês em dez cartas. Opção um, pai Oxóssi. Opção dois, mãe Oxum. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, já foi casada, já morou junto. Opção três, amanheça. Opção quatro, pai Ogum. Para quem está conhecendo alguém. Para quem nunca teve nenhum relacionamento sério com essa pessoa. Alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece. Mas vocês nunca tiveram um relacionamento sério. Entenderam? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção um, pai Oxóssi, pessoal. A situação de vocês em oito cartas. Lembrando que todos os decks são preparados antes da nossa tiragem. Por isso que eu não fico duas horas embaralhando as cartas aqui, entendeu? Somente por isso, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Ivo Silva. Vamos ver as situações de vocês em oito cartas. Opção um, pai Oxóssi. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Para quem já morou juntos. Ainda mora juntos. Adapte a sua situação. Canal Enigma do Oriente. Situação de vocês em dez cartas. Traz a energia dessa pessoa para cá. Situação de vocês em oito cartas, tá pessoal? Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Então, pessoal, para você que escolheu a opção um do nosso querido e poderoso pai Oxóssi. Como está a situação de vocês aqui? Oito cartas para revelar a situação de vocês. Bom, essa pessoa que você está pensando, você e essa pessoa estão realmente afastados. A pessoa se afastou de você pela mente. Não é falta de amor, não. Essa pessoa se distanciou de você sentindo amor. E ela não consegue esquecer o passado que vocês tiveram, independente da situação de vocês. Essa pessoa, ela se afastou. Hoje, ela busca uma orientação para saber o que fazer. É um ser humano que está passando por certas dificuldades, entendeu? Não está bem, está precisando sim fazer uma reflexão da vida dela para poder dar o passo correto. Vida dela ou da vida dele. Mas o que importa é que longe de você, essa pessoa está realmente com certo arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você. Essa pessoa vive num momento de angústia e com sentimento de culpa, tá? Essa pessoa não está bem. Hoje, essa pessoa vibra uma energia de te procurar, para poder tentar apaziguar as coisas. Trazer uma notícia inesperada, que possa realmente, uma notícia que você não espere, né? Que possa fazer com que vocês possam ter uma estabilidade. Essa pessoa tem uma pretensão de trazer um reviravolta nessa situação. Ele ou ela já planeja agir para poder acabar com esse afastamento. Por quê? Hoje, essa pessoa tem uma energia de arrependimento por ter se afastado de você. E essa pessoa pretende, sim, já planeja, criar uma oportunidade para poder vir até você e demonstrar realmente que tem um arrependimento e demonstrar que quer valorizar você. Essa pessoa quer te reconquistar, independente da situação de vocês. É uma pessoa que sabe que tem que equilibrar as coisas, sabe que está sofrendo longe de você e precisa, sim, agir antes que você resolva seguir a sua vida. E essa pessoa aí só o fará. Essa pessoa tem a pretensão, sim, de tentar corrigir o que foi feito entre vocês e o que ocorreu. E essa pessoa tem a pretensão de se dedicar nessa situação. Ela ou ele pretende trabalhar duro para poder tentar eliminar qualquer tipo de obstáculo que possa estar aí no caminho de vocês. É um ser humano que quer essa reconciliação, mas, ao mesmo tempo, não sabe como fazer isso de uma forma suave, de uma forma mais tranquila. Por quê? Essa pessoa não sabe lidar com emoções, tá? É uma pessoa que tem um certo bloqueio para fazer isso. Essa pessoa não vive uma boa situação e está refletindo, está em momentos de reflexão para poder agir. O que está acontecendo, gente? Essa pessoa está arrependida ou arrependida, está passando por momentos de reflexão, tem sentimentos por você, quer essa estabilidade, só que, no momento, ela não sabe como agir, ela ou ele. Por quê? Tem muitos obstáculos e isso traz muitas indecisões, mas a pessoa, sim, pensa em manipular algum tipo de energia ou até mesmo manipular a mente para poder vir atrás de você. Essa pessoa está buscando conselhos de pessoas para poder saber como vai agir com você. Longe de você, essa pessoa está em conflito com ela mesma, ela ou ele mesma, e tem amigos aí se metendo na vida dele ou dela, tentando aconselhar essa pessoa, tá? Mas, enfim, essa pessoa aqui, ela entende que precisa dessa reconciliação e vai tentar buscar o equilíbrio dessa situação em relação a você. O ser humano está muito arrependido por alguma coisa que eu possa ter feito a você e veja essa pessoa tentando buscar o racional, tentando fazer essa reflexão para poder agir de uma forma onde ela ou ele possa equilibrar a situação de vocês, tá? Não é falta de sentimentos, mas aqui há um arrependimento forte por alguma coisa que aconteceu e veja essa pessoa querendo buscar esse equilíbrio na relação de vocês. Tem pessoas aí se metendo na relação, sim, tem pessoas tentando ajudar, né? Mas, às vezes, a pessoa até atrapalha tentando ajudar. Mas tem gente aí se metendo aí para ver se consegue ajudar vocês, tá? O fato é que essa pessoa hoje tem um arrependimento, sim, e vejo ela ou ele lutando para tentar ter você de volta. Essa pessoa vai tentar voltar para essa relação de vocês aí. Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção número 1 do Pai Oxóssi. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil, está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Quero lembrar vocês também da nossa promoção aí, tá? A promoção, durante o vídeo eu falo três palavras. Quem juntar as três palavras e me mandar pelo WhatsApp, formando as três palavras juntinhas, formando a sequência certinha, vai ganhar cinco respostas, tá? A primeira pessoa que fizer isso. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, e agora também fazemos o seu mapa numerológico, tá bom? Mais detalhes é só chamar no WhatsApp. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, coloque os seus pedidos para que o Pai Oxóssi possa trazer para você tudo que é seu por merecimento, tá bom, pessoal? Não esqueça, seja positivo, seja positiva para você trazer a energia do universo ao seu favor. O universo, ele trabalha da seguinte forma, quando você não precisa, quando você manda aquela energia que você já tem, que você quer, o universo realmente, ele te dá com mais rapidez, tá gente? Aprenda isso. Deixa o dedo em água. Eita, beleza. Vocês estão gostando do canal? Quem está gostando, coloque nos comentários aí o que você está achando do nosso canal. Opção dois é a mãe Oxum. A situação de vocês em oito cartas traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção dois também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Ou estão em relacionamento com essa pessoa. Vamos ver com a mãe Oxum. Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver a situação de vocês em oito cartas. Canal Enigma do Oriente. Anel. A primeira palavra premiada já foi falada. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Ora, iê, e me mãe Oxum. Que a mãe Oxum abençoe a todos que aqui estão nesse vídeo. Que você possa conseguir todos os seus objetivos. Hoje, amanhã e sempre. Situações de vocês em oito cartas. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui um pouquinho, pessoal. Só um minuto. Pronto. Agora vai ficar bom, ó. Agora ficou bom, viu? A situação de vocês em oito cartas, pessoal. Para quem escolheu a poderosa mãe Oxum. Que a mãe Oxum abençoe a sua vida. Vamos começar? Bom, pessoal. Para quem escolheu o mantinho dois da mãe Oxum, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Ou está em relacionamento com essa pessoa. Esse ser humano aqui é uma pessoa que quer se dedicar a você. Essa pessoa aqui, ela está estudando o relacionamento de vocês. E acredita que vai ter bons resultados, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que te ama. Não tenha dúvida do amor a essa pessoa. Eu vejo essa pessoa aqui ofertando mais amor para você. Eu vejo essa pessoa se movimentando, demonstrando sentimentos, tá? E trazer uma notícia importante para você. e tentando te seduzir, tentando melhorar. Essa pessoa que você trouxe para mim de jogo, ela vai tentar melhorar. Ela ou ele vai melhorar. Vai tentar melhorar. Vai demonstrar sentimentos, tá? Vai trazer algum tipo de novidade. Muitos de vocês vão receber uma declaração dessa pessoa. Aonde essa pessoa entende que chegou o momento de se expressar com você, demonstrar realmente o seu valor. Então, muitos de vocês vão ser surpreendidos com a declaração dessa pessoa aqui. É um ser humano que te ama. Hoje tem mais certeza disso, tá? Apesar de não demonstrar muito, essa pessoa vai começar a demonstrar mais o que realmente sente por você. É uma pessoa que, quando pensa em você, pensa com muito desejo, tá? Pensa em se comunicar mais, pensa em conversar mais, pensa em demonstrar mais desejo sexual. Para muitos de vocês, essa pessoa vem, do nada ela some, do nada ela muda, e isso faz para você um certo obstáculo. O que eu posso falar para você é que essa pessoa vai te fazer um convite, essa pessoa vai aproveitar a oportunidade que vai haver, e vai realmente trazer para você uma alegria muito forte. Vai ser uma concretização de um desejo que você tem. Essa pessoa vai te fazer esse convite para vocês saírem, e isso vai fazer uma total diferença. Para quem está junto, pode ser uma viagem que essa pessoa vai te propor. Para quem está separado, essa pessoa vai tentar, sim, te fazer um convite para vocês conseguirem novamente uma estabilidade aí. O importante é que vai chegar esse convite para resgatar a essência do amor de vocês, tá? Isso é para todas as situações. Esse ser humano aqui vai te dar mais valor, sim. Eu vejo essa pessoa aqui querendo estar com você. Eu vejo essa pessoa tomando força, tomando coragem para tomar uma decisão aonde vai te surpreender, tá? Para muitas de vocês, essa pessoa vai tomar uma decisão para ficar com você. Para outras pessoas, essa pessoa vai te assumir de cara, tá, gente? Essa pessoa já pensa em te assumir, já pensa em demonstrar o sentimento que tem. Eu vejo aqui também você e essa pessoa construindo uma vida familiar junto ou até mesmo resgatando uma vida familiar. Adapte a sua situação porque é uma atiragem para várias pessoas. Mas o mais importante é que venha uma fase melhor para vocês aí. vem uma fase aonde o lado o lado espiritual está muito presente na sua vida. Para quem está afastado, esse afastamento vai terminar. Para quem está juntos, a briga, esses maus momentos vão terminar e vocês vão conseguir reiniciar uma nova etapa, um novo ciclo aonde o amor vai reinar mais, aonde vocês vão conseguir, sim, um equilíbrio maior. Vejo vocês conversando mais e com isso as coisas ficam melhor no relacionamento de vocês. Mais amor, mais comunicação. Eu vejo para muitos de vocês que tinham dúvidas se essa pessoa gostava de você ou não ou se ela gosta de você ou não, eu vejo para muitos de vocês a dúvida acabando. Essa pessoa parece que vai tomar uma posição e vai demonstrar mais o que sente por você. Para quem está no triângulo amoroso, essa pessoa vai optar por você. Vai ter uma conversa franca com você e vai optar por ter um relacionamento com você. Então, se você está nessa situação, fique sabendo que essa pessoa vai escolher você. E para você que terminou com alguém, está afastado, esse afastamento acaba e vai haver um novo reinício entre vocês, uma reconciliação com mais verdade até. Eu vejo vocês se comunicando mais e com isso as coisas melhorando bastante. Para quem está juntos, esse ser humano vai se comunicar com você, vai demonstrar mais amor, vai conversar mais com você e vai finalizar aqueles probleminhas que vinham acontecendo no relacionamento de vocês. O relacionamento de vocês vai passar por uma fase melhor, de mais comunicação e com menos desconfiança. Muitos de vocês estavam nesse relacionamento e estavam realmente duvidando um do outro. O relacionamento de vocês vai entrar no equilíbrio maior e vejo uma nova etapa acontecendo onde ambos vão ficar mais felizes juntos. E para muitos que não têm família, a possibilidade total de você criar uma família com essa pessoa ou até mesmo de você reconstruir a sua família ao lado desse ser humano. O importante é que a mãe Oxum traz essa mensagem a situação de vocês em oito cartas é essa. Com esse ser humano, independente da situação de vocês, haverá aí uma nova oportunidade de vocês reiniciarem a vida de vocês ao lado desse ser humano. Ou seja, o equilíbrio chegando, a maturidade falando mais alto aí. Essa foi a opção dois da mãe Oxum. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção de eu respondo às cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas da manhã às dezenove horas, tá bom? de segunda a sábado, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Fazemos também o seu mapa numerológico, pessoal. É muito importante você saber a cor certa que te dá sorte, o número que te dá sorte, a letra do seu nome, como você deve assinar, tudo isso conta bastante, tá? E temos a promoção, é... Você junta três palavras durante o vídeo. A primeira pessoa que mandar as três palavras em sequência for inscrita no canal, vai ganhar cinco respostas, tá bom? A segunda palavra é cordão. Já falei, tá bom? Anota, não perca tempo e vai, gente. Vai, manda aí, vai. Compartilha esse vídeo, se inscreva, deixa o seu like, coloque o seu nome na corrente de rezes pra Mano Xum, coloque os seus pedidos, as suas afirmações, coloque todas aquelas palavras positivas, aquela voz de comando, eu posso, eu tenho, coloque palavras de afirmações, entendeu? Você pode, gente, você pode, você vem aqui pra prosperar, seja no que for, você vem aqui e pra conseguir os seus objetivos. Deixe o seu nome na corrente de rezes da Mano Xum. Deixe eu beber água que a garganta começa a errar, pessoal. Agora sim. Bom, a opção três é da Maniça. eita, eu amo a Iaçã, gente. Coloque a sua mente agora na pessoa que você quer, pra você que escolheu a opção três, pra você que nunca teve relacionamento com essa pessoa e você quer saber a situação de vocês em oito cartas. É pra você que está conhecendo alguém ou pra você que já conhece alguém e quer saber como é que fica a situação de vocês em oito cartas. lembrando que é pra quem nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Já pode ter recado e tal, mas nunca teve nada sério. Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Gente, se você levar a sério e mentalizar, funciona. Pelo menos alguma mensagem você vai ter. Você não veio até aqui à toa, tá? Vamos ver com a Maniça, pessoal. Mentaliza e vamos ver a situação de vocês em oito cartas. Epareia, minha mãe. Salve a Maniça. Oito cartas vai falar da situação de vocês aqui. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Que a Maniça abençoe cada um que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número dois, as situações de vocês em oito cartas. Bom, pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo essa pessoa agora muito no racional. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa aqui eu vejo essa pessoa querendo sim tomar uma posição sobre essa situação. Por quê? Porque essa pessoa sente saudade dos momentos que vocês conversavam, essa pessoa que lembra de você bastante e vê essa pessoa realmente desejando ter algo com você ainda. Essa pessoa até deseja ter uma oportunidade com você. por quê? Porque essa pessoa tem desejos por você. Essa pessoa ela gostaria muito de ter um relacionamento com você da forma que você quiser, mas a preferência dela é que fosse sério. E essa pessoa entende que o momento é positivo, que o momento é positivo para criar possibilidade de novo de colocar os planos dela em prática para poder ter essa reaproximação com você. Se a pessoa sente a saudade de você, sinta a gente. é uma pessoa que pensa e sente a saudade de você. Essa pessoa aqui ela ama o seu poder de sedução, tá? Essa pessoa tem muita atração física por você e vejo que essa atração aqui que vai fazer com que essa pessoa se mexa, tá? Essa pessoa gosta muito de você, mas não demonstra, mas eu vejo essa pessoa ela querendo sim agora uma aproximação mais forte. Por quê? Essa pessoa entende que o momento é o certo para investir em você e essa pessoa acredita que vai estar certo. Essa pessoa tem essa pretensão e veja essa pessoa agora realmente acreditando mais que pode alcançar esse objetivo. É como se essa pessoa soubesse que você também agora está decidida a se permitir ficar com alguém a dar oportunidade para alguém. eu vejo essa pessoa demonstrando vontade de ter um amor verdadeiro com você, eu vejo essa amizade indo para outro nível, eu vejo que você vai gostar muito dessa pessoa também, se você se permitir, e essa pessoa vai deixar o impulso amoroso tomar conta. Essa pessoa vai tentar equilibrar a situação para não te assustar e por ter medo que você siga a sua vida com outra pessoa, não vai ficar mais parada, essa pessoa vai agir. Para muitos de vocês essa pessoa estava aí afastada, estava tudo parado, só que agora a situação de vocês vai ter uma movimentação, porque essa pessoa entende que se ela perder essa oportunidade, ela ou ele perder essa oportunidade, não vai ter outra, então eu vejo essa pessoa agindo para ter você novamente. Essa pessoa aqui, gente, ela quer que essa amizade vá para outro nível, pode ter certeza, tá? Não é uma pessoa que brinca essa pessoa fica te vigiando, fica querendo saber o que você está fazendo, e agora ela ou ele resolveu realmente investir em você. É o que amanhã traz para você aqui, no número três, as situações de vocês em oito cartas. Amanhã é bem direto, né? Chega, papum, já fala logo, e é isso, coloque o seu nome na corrente de rezas para amanhã sã, coloque os seus pedidos, coloque as suas afirmações, coloque tudo aquilo que você deseja, tá, gente? Eu quero, eu posso, eu consigo, se você quer, você pode, tá, gente? E você consegue, só depende de você, tá? Você quer, você pode, você consegue. Pessoal, essa foi a opção três da manhã sã, não combinou com você, assista a opção quatro, porque também são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem, mas quer saber a situação de vocês em oito cartas. Segundo, terceira palavra premiada, terceira palavra premiada é o que? De ouro, pessoal. Falei as três palavras premiadas. Participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado de nove horas às dezenove horas, tá bom? Siga a gente nas redes sociais. Enigma do Oriente, é só você colocar que você vai achar os nossos canais, tá bom? Vamos lá, pessoal? Para você que escolheu a opção quatro do Pai ou um, a situação de vocês em oito cartas. Traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa, pessoal. E vamos ver com o nosso querido Pai Ogum a situação de vocês em oito cartas. Patacuri, meu Pai Ogum, que Pai Ogum possa abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo aí. Você já compartilhou o vídeo? Já deixou o seu like? Já ativou o sininho? Eita, que beleza. Vamos ver a situação de vocês em oito cartas, para você que nunca teve nada com esse ser humano novo. Bom, pessoal, para você que escolheu a opção número quatro do nosso querido e poderoso Pai Ogum, a situação de vocês em oito cartas. Pai Ogum manda te dizer o seguinte, Pai Ogum fala que essa pessoa que você conhece, que essa pessoa que você deseja, vai entrar forte, está tomando muita coragem para disputar você, seja com quem for, essa pessoa está determinada ou determinada a conquistar você, tomar uma decisão. Essa pessoa hoje entende que quer você e pronto. Parece que você finalizou alguma coisa com alguém ou essa pessoa finalizou alguma coisa com alguém. O importante é que essa pessoa entende que agora é o momento certo para iniciar alguma coisa com você. Essa pessoa entende que é o momento certo para investir em você. Ela acredita que o novo caminho é esse, que você representa o novo e vai sim querer investir em você nesse momento porque sabe ela tem alguma informação que faz com que ela entenda que o momento correto para agir esse. e essa pessoa vai se movimentar acreditando também que você vai se permitir esse envolvimento. Existe uma forte atração que essa pessoa tem para você, tem muito desejo e posso falar para você que algo inesperado vai fazer com que você se esbarre e vai ser uma coisa que vai valer muito a pena. E veja essa pessoa agarrando esse momento aproveitando e demonstrando para você que está disposto ou disposta estar a viver essa história. É uma pessoa que sempre pensa em você de uma certa forma, é uma pessoa que está sempre lembrando de você, seja onde for que essa pessoa está, ela sempre tem esse pensamento em você e deseja sim renovar a vida dele, a vida dela e deixar o passado para trás, por isso que vai entrar de cabeça para tentar iniciar esse relacionamento com você com muita paixão, com muito desejo, com muita vontade, tá? Essa pessoa ela tem muita vontade de estar com você. É uma pessoa que vai aproveitar sim a primeira oportunidade que tiver para poder dar um passo maior. Te deseja muito, quando não está com você sente saudade, fica imaginando como seria e veja essa pessoa hoje querendo sentido novo na vida e você é o sentido, você é tudo aquilo que essa pessoa sempre quis, essa pessoa te admira, te acha especial e nos próximos dias você que está vendo esse vídeo vai ter uma surpresa em relação a esse ser humano que você pensou, que você trouxe aqui para a mesa de jogo, tá bom? É o recado que o pai algum traz para você. Se você achou que não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas. tá bom? WhatsApp na tela do vídeo, eu agradeço você por compartilhar esse vídeo, por se inscrever no canal e gratidão.